eu vou passar aqui tudo vou deixar o produto agindo fala galera ainda YouTube Aquiles TV na área bom galera começando aqui com vocês hoje mais um episódio aqui da série da Twister abandonada e na dica de hoje galera a gente vai pegar e vai ensinar vocês a como tá limpando a parte interna aqui da moto mas vocês podem estar se perguntando o que que seria a parte interna a gente vai ensinar limpar debaixo do banco aqui da moto eu já vou tirar aqui o banco para vocês estarem vendo como tá sujo e para vocês entenderem que eu tô falando e lembrando galera aqui no primeiro episódio anterior a gente pegou que a minha caminete e restaurou os estribos dela com vocês podem ver ficou bem novinho então quem quiser depois ver o vídeo anterior eu vou deixar o primeiro link na descrição como restaurar os estribos da caminete e deixar bem bonito e novo igual ela ficou aí beleza mas sem enrolação então bora aqui fazer aqui a dica da Twitter e como falei a gente vai pegar vai tirar esse banco aqui galera daí muitos pode estar se perguntando mas como que eu faço para tirar esse banco aqui para as motos que tem a cidade um pouquinho maior a Twitter CB300 Tornado do essas motos tem a cidade um pouquinho maior é bem simples vocês têm a chave aqui de um lado se vocês fizerem aqui ó a chave ele vai abrir ele é o negocinho aqui ó ele abre aqui para gente colocar o capacete ó colocar melhor para você estar me vendo ó eu giro aqui ele abre o negócio do capacete e se eu já lá descontar ele libera o banco lá a trava aqui em cima eu vou mostrar aqui para vocês ao seu banco solto aqui é bem simples tá tirando dessas motos aqui eu venho aqui ó a hora que eu faço lá descontar ó ele libera a trava aqui do banco ó e libera daí é só você pegar e puxar o banco o banco já sai e para outras motos igual Titã essas motos mais pequenas tem dois parafusos na parte de baixo aqui da rabeta dela tem um parafuso de cada lado aqui ó 12 é só você soltar também e automaticamente o banco sai aqui por cima beleza e dessas outras motos como eu falei expliquei é só fazer aqui na chave bom grande daí ó hora que tirei que o banco ficou assim ó para vocês estarem vendo como essa moto como ela tava meio abandonada ela embolorou todas as partes práticas aqui ó então a gente vai ensinar hoje como tá fazendo uma limpeza aí mas vai ser uma limpeza diferente porque diferente porque aqui galera não é recomendado lavar porque acontece é melhor de fazer uma limpeza a seca porque aqui mesmo tem tipo filtro de ar ó lá dentro tem um filtro não pode jogar água aqui senão vai cair água lá dentro e vai zoar aqui o sistema da moto e é bom também para dar exemplo que não é toda essa moto ainda mais tranquilo a gente tampar que daria para lavar mas tem moto que tem partes elétricas aqui de baixo então como essa dica que vai valer para vários exemplos de moto então vou fazer hoje uma dica com vocês a gente fazer uma lavagem a seca aqui e deixar essas partes impecável que você pode ver ela tá bem embolorada as borrachas tudo encardido ó faz anos que não faz uma limpeza embolorou tudo sujou tudo ó eu tô passando bem devagarzinho para vocês estarem vendo aí ó o estado dela os ferros e tudo mais e daí a gente vai fazer toda uma limpeza na parte aqui de forma bem simples vocês vão ver vou acompanhar todo o processo aqui comigo eu vou funcionar aqui o sol no tripé e já vou fazer com vocês aqui todo o processo para vocês verem como é fácil e prático daí voltando aqui agora então galera qual os materiais que a gente vai usar e para tá fazendo aí a limpeza aqui do debaixo do banco da moto daí a gente voltar usando aqui galera o w40 mas muitos vão estar se perguntando mas por que usar o w40 porque como eu falei a gente vai fazer uma limpeza a seco daí para essas partes aqui o w40 w40 vai ajudar a soltar bastante a sujeira e de forma assim a gente precisar tá lavando a moto aí de uma limpeza mais a seco e lembrando que vocês não precisa estar usando a marca w40 pode usar qualquer outro desigripante que custa aí na faixa de 10 a 15 reais beleza mas como eu sei como não é todo mundo que tem também o desigripante eu vou dar mais uma segunda opção que dá para gente fazer também limpeza que é o veja multiuso também é muito bom também galera então a gente vai dar essas duas opções aí para vocês ó ou o veja para quem tem na casa que é um multiuso não precisa ser a marca da marca veja em si mas particularmente eu gosto muito desse do do frasco do verde aqui ó ele duas vezes mais ao poder de limpeza dele eu acho muito bom e não tem perigo de manchar ou você pode usar um w40 ou qualquer um outro desigripante beleza então já vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer daí a limpeza com esses dois produtos daí galera só mais uma dica é bom usar também um pincel ou um paninho velho para gente daí tá passando aqui o produto na peça então vou começar aqui primeiro pelo w40 e lembrando o w40 é bom para essas partes fica debaixo da moto que não pega e olha só para prático ou as partes de borracha que fica exposto ao sol daí eu não recomendo tá bom galera só para as partes internas daí ele é bom então vou começar aqui pela borracha só vou passar aqui tudo vou deixar o produto agindo fazer só essa borracha primeiro ó só para a gente soltar naquele bolor lá deixa a gente ir por um minutinho galera aí beleza enquanto vai agindo eu vou passar aqui um pouquinho também no pincel e a gente vai pegar aqui e vai passar aqui em toda a nossa borracha vocês vão acompanhando aqui comigo o processo passa aqui tudo para soltar toda esse bolor e quem não tiver pincel pode ser com um paninho daí passa todos cantinho lá que é difícil acesso só no vídeo que eu vou fazer rapidinho mas aí na casa de vocês vocês fazem bem certinho bem tranquilo sem pressa não deixe nenhum cantinho sem fazer beleza vou pegar um pouquinho mais de produto vou dar mais uma passadinha e aí beleza galera por isso que fala uma limpeza seca eu gosto de pegar aqui um paninho vai enxugar e vai ver como que já ficou aí essa peça se ficou limpinha ou não eu peguei um pedacinho de toalha velha um pedacinho de pano bem velho que é para sujar mesmo e a gente vai passar aqui todo e vai enxugar agora que o W40 para ver se soltou a sujeira e já fez aí a limpeza ó e é bom também que ele já aproveita e dá uma datada essas borrachas aí da moto ó não tem problema também quem quiser deixar com um pouquinho do W40 que depois ele vai secando automaticamente mas aqui é bom você passar essa primeira vez para você tirar que essa sujeira que tá muito impregnada na peça ó você vê como ele fica novinho ó como ficou sujo o pano como daí é só toda a sujeira e você faz desse faz lá nos cantinhos lá e praticamente aí já vai estar pronto ó chuga bem ó vou pegar o celular vou chegar mais perto aqui para vocês estarem vendo como já ficou bem limpo para vocês estarem ver como já melhorou as borrachas ó ó quando eu aspecto de novo agora e ajudou a soltar porque uma simples limpeza não vai limpar isso aqui galera porque acontece só que é uma sujeira impregnada com bolor e muitos anos que tá aqui na moto a maioria das motos praticamente ninguém limpa essa parte então vai estar sim praticamente desse jeito que tá aqui só para você ver como ele devolve a vida para borracha ó até quem quiser depois passar aqui mais um pouquinho para dar mais uma mão fica melhor ainda mas vamos dizer como foi prático e rápido eu podia ter passado já em tudo e passado pano em tudo e teria terminado aí mas como eu prometi também vou fazer uma parte que como vejo para vocês estarem vendo aí galera outro exemplo que eu vou dar é como veja como tinha prometido para vocês vou fazer agora essa parte que também que tá bem suja aí ó com veja multiuso também então vocês vão ver também como é fácil e é muito prático também o vejo é muito bom também para soltar se brincar até melhor que o wd-40 para soltar é sujeito daí eu vou pegar aqui de novo meu pincel vou limpar que ele tá sujo wd-40 vou passar bem aqui no pano para a gente tá enxugando deixa ele bem sequinho ou quem quiser lava bem o pincel e é cara que vocês não vão não vão fazer igual tô fazendo duas vocês vão escolher uma dessas duas dicas ó limpei bem deixei o pincel bem seco já pegar aqui o nosso wd-40 e vai aplicar aqui um pouquinho no pincel aqui ó e se você conseguir jogando por cima também é bom só deixa escorrer muito igual tô fazendo aqui ó se dá uma coisada com o pincel aqui em tudo ó é uma chacoalhada para ele dar uma espumada ó ó vem aqui com o pincel deixa escorrer muito já vem fazendo tudo aqui os cantinhos também ó vocês vão ver também como o veja vai soltar também a sujeira se você vê que tá escorrendo muito aplica direto no pincel que eu vejo ó fazer aqui tudo ó fazer primeiro essa caixinha aqui para vocês estarem vendo vocês vão ver como solta rápido sujeira ó ó beleza vou pegar aqui o paninho a gente vai enxugar de novo para a gente ver peguei de novo meu paninho velho eu vou enxugar aqui para a gente ver também como que que ficou ó vocês vão ver também que vai ficar bem limpinho sem precisar tá fazendo aí uma lavagem e não tem perigo de estragar o plástico enxugou aqui pronto ó ó virando aqui o pano pegando as partes limpa ó galera ó passei ficou limpinho não tá mais aquela crosta que tava ó só vocês verem aqui bem de pertinho ele tá um pouquinho feio porque eu já é um prático velho mas ó quanto melhorou do jeito que tava para como que tá agora ó vocês lembram que tá perdido que eu vou colocar foto aqui do lá para gente tá acompanhando aí o antes e o depois aí como que ficou beleza agora fazer mais um processinho aqui com o veja para vocês estarem vendo ó uma outra dica daí galera ó para ser mais prático pega um pouquinho do vejo aplica dentro de um copinho um pouquinho deixa aqui e vocês vão pegando aqui com o pincel ó vão mergulhando aqui um pouquinho e vão aplicando nas partes aqui daí da moto ó ele não precisa nem lambuzar tudo aí de veja moto ó vai se deixa daí agindo aí por um minuto nos dois minutos é bom para ele soltando sujeira ó e faz aqui tudo ó parte de fio aqui ó não tem problema aonde tiver os cantinhos suja e passa o pincel vai soltando a sujeira ó aonde tiver graxa e aí caso não ficar bom é só reaplicar que com certeza ele vai soltar aí toda a sujeira ó as partes aqui não pode molhar ó ó aqui de novo aqui também ó beleza daí agora vocês vão ver aí galera eu vou deixar o vídeo um pouquinho acelerado eu vou fazer umas partes com veja outras partes que eu vou fazer com o W40 e vocês vão pegando aí todo resuminho aí do processo E aí E aí E aí E aí bom galera então já passei aqui em tudo que é rapidinho vocês viram um pouquinho aí do trecho aí então vou mostrar essa parte que foi feito com o convênio daí ó como ele solta bem também a sujeira como falei é só enxugar e vai ficar aí limpinho o ferro da moto aí ó eu encontro já melhorou o brilho aqui eu tinha passado um pouquinho mais de 40 então só vocês fazerem todos vocês vão ver como já vai mudar vai ficar bonito a moto de vocês aí bom galera dei só uma dica que eu vou dar para vocês a hora que você estiver enxugando tem cantinho que vai ser ruim de enxugar né vocês pegam o pincel coloca aqui no meio do pano aí vocês pegam essas essas partes que você passa com o pincel aqui ó de ficar muito mais prático de você pegar os cantinhos que você não não conseguir tá colocando a mão lá entendeu é o mesmo jeito que você passou com o pincel aqui você coloca com o pano e limpa aqui todos os cantinhos beleza só uma dica bem rápida que fica bem mais prático para você estar aí limpando e enxugando a moto de vocês daí para o vídeo não vai ficar muito longo galera agora só vou enxugar aqui tudo bem enxugadinho de tá com essas partes com o verde ele tem W40 as partes que ele tá aqui tá cheio W40 você vai jogar aqui bem enxugadinho e no final do vídeo agora eu vou deixar as fotos do antes como que tava e o depois como ele ficou depois de todo prontinho aí todo finalizado aí vai ficar novinha é a parte interna da nossa moto então acompanha o vídeo até o final para vocês acompanharem como que ficou o resultado final dessa moto aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.